Tá? Para a gente começar. Se tiver o caderno de artes, pode ser o caderno de artes também. E a régua, tá? Eu vou compartilhar um documento aqui para vocês verem como a prof fez. Então, a folha. Estão vendo aí? Sim. Oi? Dá um oizinho e me diz se estão vendo ali. Prática de desenho e perspectiva linear. Sim, sim. Ok. Passo número um, minha gente. Lembra que a gente tinha aquela linha do horizonte? Para a gente fazer essa perspectiva linear, a gente tinha várias coisas que a gente precisava. Uma delas é traçar essa linha do horizonte. Então, a gente vai dividir a nossa folha na metade. Parte de cima, parte de baixo. Com o auxílio da régua, tá? Para fazer isso bem marcadinho, a gente pode... Vocês estão enxergando a prof e o que eu estou mostrando aí, né? Vocês me enxergam num quadradinho menor, né? Sim? Sim. Divide, ó. Dá uma marcadinha ali, ó. No meio, tá? Que é mais fácil do que contar ali com a régua. E aí vocês sabem onde é bem o meinho, tá? E a mesma coisa aqui, ó. Dá uma marcadinha no meio, dividindo de um lado e outro, para a gente fazer o ponto do meio ali, que é o ponto de fuga. Tá? Fica bem no meio. Um pontinho no meio. Então, uma linha reta que divide a nossa folha em dois, que vai representar a nossa linha do horizonte e o pontinho no meio, tá? Dividindo, né? Separando essa linha aí. Pontinho no meio. Tranquilo? Sereno? De boa? Barbada? Quem fez? Dá um gritinho. Eu. Eu. Foi? Alguém ainda não fez? Dá um gritinho. Ah, então tá. Então vamos para o próximo. Então primeiro nós vamos... Gente, a prof não falou uma coisa importante. Não façam com caneta. Agora já foi. Se foi, tudo bem, tá? Mas a partir de agora façam tudo com lápis. Tudo com lápis. Aqui tá com caneta para vocês enxergarem, né? Porque se eu fizesse com lápis ia ficar muito fraquinho no papel, vocês não iam ver. Então tudo com lápis, tá gente? Porque essas linhas, depois elas vão desaparecer no desenho. Tá? Elas são as nossas referências, mas depois elas desaparecem. Ah, eu fiz com caneta no apagante. Não tem problema. Se fez com caneta essa, a partir de agora eu faço com lápis, tá? Não é as que a gente vai traçar agora, são mais importantes que a gente faça com lápis do que essa aí, tá? Porque essa desaparece aí também no desenho. Ok? Lápis, então. A prof fez de caneta para vocês enxergarem. Passo número dois. A gente vai traçar linhas diagonais. Lá do cantinho da folha até o centro, que é aquela ponta. Lá do cantinho da folha até o centro, tá? Da parte de cima. E vai fazer igual na parte de baixo, ó. Lá no cantinho da folha até o centro. Lá do cantinho da folha até o centro. Que são as linhas convergentes. Vocês já vão entender o que que tá rolando. Então, vem as linhas convergentes até o ponto de fuga. E aí a folha vai ficar assim. Que nem o segundo desenho aí. Tá? Ó. Ok? Com lápis, com lápis. Com lápis, com lápis. Que a prof esqueceu de avisar. Essa demora um pouquinho mais, faz com calma. Deixa eu ver a carinha de vocês. Oi, Su. Agora que eu tô te vendo. Oi, Luiz. Tá? Então, vou botar de novo pra vocês verem. A gente vai ficar com essa cara aí, o nosso papel, tá? Dividido nesses triângulos aí, né? Com essas linhas, a linha do horizonte, o ponto de fuga e as linhas convergentes. Tá? Essa vai ser a separação. Tranquilo, sereno? Sereno, Su. Sereno? Então, tá. Ah, tu tá cortando as pontinhas, Davi? Do caderno? Tá. Ai, que susto. Já achei que tava cortando aí a folha. Então, tá. Pode, meu amor. Pode deixar no caderno. Não tem problema, tá? Não tem problema. É bom, né? O caderno ajuda, assim. Fica ali todos os trabalhos. Bora? Bora? Quem ainda não conseguiu terminar? Dá um grito. Todo mundo conseguiu? Não ouço gritos. Então, acho que tá tudo certo. Aí, minha gente. Esta parte aqui desse triângulo de baixo vai representar uma estrada. uma estrada, tá? Olha aqui o que a profe fez. Essa é a única parte do desenho que a gente vai fazer igual, tá? A partir daqui, vocês vão criar. Porque estão vendo que essa estrada ela vai afunilando como se ela tivesse, que a gente estivesse conseguindo ver o que tá mais atrás? Fumindo no horizonte. Fumindo no horizonte. Então, aqui a nossa linha do horizonte. Aqui, os traços da estrada, né? Que eles vão, vão, ó. É um traço grandão e depois eles vão diminuindo pra dar essa noção de profundidade. A profe fez mais duas linhas aqui dos lados, ó. Pra fazer a calçada, né? Então, aqui também, ó. Tem que ter essa mesma noção, né? De ir diminuindo o espaço. Como se a gente estivesse olhando ela a estrada de longe, né? E ela vai diminuindo, ó. Não, vai com calma, tá? Vai tranquilo. Essa parte aqui a gente faz igual. Depois a gente vai criar dos lados, aqui, a nossa paisagem da estrada. Que paisagem eu tô vendo na estrada? E a lógica do desenho tem que seguir essa também, ó. Aqui, nessa parte, é mais grandão e aí ele vai diminuindo. Usando como referência as linhas de fuga. Tá? Eu vou mostrar um exemplo depois ali. Pra vocês terem bem noção. E aqui atrás, onde tem a linha de fuga, o horizonte, aqui as coisas ficam mais ou menos do mesmo tamanho, tá, gente? Porque aqui é como se a gente estivesse vendo o horizonte. Então tá tudo mais ou menos do mesmo tamanho. A gente pode fazer um pôr do sol. A gente pode fazer um céu estrelado. Né? Aí vocês vão usar a criatividade. Eu vou mostrar o que a profe fez, tá? Que eu não finalizei, né? Eu só fiz pra gente... Vou finalizar agora, inclusive, com vocês. Pra gente ter uma noção, tá? E o pontinho preto, ele pode ficar, ó. Tá? Porque... Opa! O pontinho preto é como se fosse até um carro lá na estrada, tá? Se quiserem também desenhar o carro, né? Fica à vontade, hein? Mas, ó, fica o pontinho preto. E essas linhas de baixo, elas vão ficar porque elas vão ser as estradas, mas essas outras aqui de cima, elas vão sumir depois, tá? A gente vai apagar. Elas são só uma referência. Bem com calma aí, pra finalizar essa parte. Daí eu pinto... Pinto distinto, né? As... As... Isso, aí aqui é a nossa estrada. Isso aqui vai ficar semelhante, tá, gente? O que vai mudar, Davi, vai ser as nossas paisagens. A gente pode fazer várias paisagens, tá? E aí, pra fazer as paisagens, tem essa regra do desenho e do maior para o menor, né? Porque ele tá diminuindo, ó. A gente tá andando, vendo a estrada diminuir, tá? E aqui é o nosso horizonte. Dá pra fazer um céu bem lindo, né? Dá pra fazer um pôr do sol. Dá pra fazer uma lua, né? E estrelas. Aí vocês vão ver. São várias possibilidades. Possibilidades mil, tá? Paisagens... A paisagem é com vocês. Eu vou mostrar um exemplo, tá? Isso é só, gente, pra gente ter noção como existem essas regras que facilitam e fazem com que a gente consiga ter essa noção de profundidade. Que foi isso que foi desenvolvido muito lá na Renascença, né? Que foi o período que a gente estudou um pouquinho antes. Então, ele é um exercício. Ninguém precisa ser desenhista pra fazer esse exercício. Eu mesma não sou e consigo fazer o exercício, tá? O meu gato tava me incomodando aqui. Saiu. Ok? Foi. Mais demoradinho, né? Essa parte é mais demoradinha porque ela é uma parte que tem que já... Já tem aí uma... Dá pra deixar pra pintar depois? Dá pra deixar pra pintar depois, com certeza. Tá? Façam a linha. Aqui eu usei com uma régua também essa segunda linha que eu fiz aqui, né? Pra fazer a estrada, ó. E aí ela veio na diagonal abrindo. Pra ficar a estrada ali, tá? Pra ficar a calçada, né? Eu não ouvi. Quem que tá falando? Fala um pouquinho mais alto pra mim. A Mari? É pra pintar, né? Depois sim. Depois que concluir tudo, vocês tiram uma fotinho e me mandam, tá? Ou me mostram aqui também. Se quiserem já mostrar, tranquilo. E aí, minha gente, depois vocês criam essas paisagens e aí a gente pinta bem. Olha ali, ó. Já tá rolando, né, Vitória? Viu como dá essa dimensão de que tá aprofundando? Vitória, um conselho, tá? As tuas linhas, ali no meinho, elas estão todas do mesmo tamanho. Tá vendo? Aqui as sete linhas. Faz uma do começo maior. E aí elas vão diminuindo. Porque isso dá mais noção ainda de profundidade. Então, só aumenta um pouquinho a tua primeira ali. Eu fiz a contrária. É, porque isso é importante, gente. O que tá mais perto da gente tá maior. O que tá mais longe da gente tá menor. Essa é a lógica, tá? Então, quando você sonha e fazia os desenhos também, é a mesma lógica. O que tá mais perto aqui da folha da gente, né, da ponta... Olha, no horizonte é tudo igual. Né, porque é o horizonte. A gente enxerga mais ou menos parecido. Só isso. Vocês viram que só isso? Só esse desenho aqui a gente já consegue ter uma noção de profundidade, né? Já parece que a estrada tá afunilando. Interessante, né? Uma prática bem simples. E é uma percepção matemática, né? Ali, ó, tem as linhas, tem uma lógica que é científica, matemática. Feito, mais ou menos? Não vou... Não vai desaparecer as coisas, tá? Vou mostrar pra vocês o próximo, que é um início de um esboço que a prof tá fazendo. Que eu vou continuar aqui agora. Deixa eu achar o meu desenho aqui. Ó, minha gente. Aí a gente vai criar o que a gente quiser criar. Tá? Então aqui eu fiz, ó, umas árvores. Vocês estão vendo que tem as linhas pra ter uma referência. Então a árvore vai da grande pra menorzinha, né? Aqui vai ser um riozinho. Aí lá no fundo tem os prédios. Eles são todos iguais porque eles têm alturas diferentes, porque os prédios têm alturas diferentes, mas eles não vão diminuindo e aumentando, né? Porque lá no horizonte a gente mantém mais ou menos essa mesma linha, essa noção de tamanho é mais ou menos o mesmo. Aqui vai ser uma lua, vou botar um céu bem escuro aqui. que são postes de luz. E aí vocês vão criar o que vocês quiserem criar, tá? Não precisa necessariamente reproduzir isso aqui. Esse meu desenho. Só pra ter a noção do que a profe tá fazendo aqui. E aqui eu, ó, fiz uma linha maior até, né, do que no anterior. E ela apareceu mais a sensação de profundidade ficou um pouco melhor. Tá? Então, pra vocês terem... E a profe, vocês viram que a profe não sabe desenhar, né? Não é um desenho incrível. Mas dá pra ver, dá pra ter a noção de que tá fazendo aqui. É, é o médio. A profe me se esforçou, mas eu não sou boa no desenho. Né, meus amores? Tá? Então, vou botar uma música aqui, porque agora é só criação, é só a gente se divertir. Fazendo o nosso desenho. Tá? Eu vou deixar mais um pouquinho aqui, depois eu vou tirar pra eu enxergar vocês também. Tá? Porque assim eu não enxergo vocês. Gente, aí, vocês vão finalizar depois, né? Hoje a gente... Porque demora um pouco, né? Pra gente fazer detalhes e coisas. Se vocês quiserem fazer, por exemplo, pôr do sol, sei lá, né? E usar... Fazer um arco-íris no fundo, enfim. Essas coisas demoram, porque a gente vai ter que pintar, né? E usar os lápis e tudo mais, trocar de material. Então, só pra... A gente tá fazendo uma... Um esboço. É, o início, né? O início do nosso desenho. Eu vou seguir aqui pintando também. Qualquer coisa, vocês me avisem, tá? Foi, Ria! Chegou depois, né? O início do nosso desenho. Vocês viram, gente, que aqui sumiram as linhas, ó? A gente apagou, né? Depois vocês vão fazer isso, ó. Vai apagar essas linhas aqui, ó. Elas não vão precisar mais existir, né? Elas não vão aparecer no desenho. Elas foram uma referência. Tá? Tchau. 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 Tranquilo, Amores? Sim? Vamos lá. Sim? 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 Vamos lá. Oi, amor. Eu gostei que essa música ia estar eles cantando. Conhece essa música? É dos BTS, não é? É uma batida. Essa música é do Jin e do Teema. Ah, não sei. Eu só sei que eu botei BTS instrumental. Apareceu isso. Só porque eu sei que eu preciso. Vou aumentar, então, para a gente abrir. É bom, né, gente? Eu acho bonito também. Eu só não conheço muito eles. Ah, eu gosto do instrumental. Não escuto muito. Você não curte, Luana? É, eu gostei só do instrumental. O instrumental é tudo bom. Gosta só do que? Gosta só do que, hein? Eu gostei do instrumental. Ah, do instrumental. Para te ver, né? É legal quando a gente coloca instrumental. É outra perspectiva. É bom o som. Às vezes eu não curto. É, eu não escuto muito também. Eu sei que existe porque vocês me falam, né? Mas eu acho legal algumas coisas. Apesar de não ouvir muito. Ah, para eu ficar fazendo, mas eu vou organizar melhor, eu aviso vocês. Da gente compartilhar, a partir de, acho que, outubro, algumas coisas que a gente gosta. Daí, cada aula, um ou dois de vocês apresentam. Apresentam, assim, mostram o artista, mostram a música, ou a obra, o desenho, ou a pintura, ou a imagem que viu no Insta, sei lá, e curtiu. Para a gente ir ampliando o nosso repertório de imagens aí, e de artistas e tudo mais. Tem muita coisa que eu não conheço, que vocês conhecem, e o contrário também. Aí a gente vai falando sobre. Mas aí eu vou explicar direitinho, a gente vai combinar, vai ser cada aula, cada aula, um ou dois, apresentam os seus artistas favoritos, ou as suas imagens favoritas. E, Sônia, se você for apresentar o meu artista preferido, eu gosto de muita música. Eu sou viciada em música, eu não passo um dia da minha vida sem assistir a música. É, tu é toda da música. Ah, vai ter que escolher. Vai querer mostrar todos, né, Sully? Mas aí escolhe o da vez. Porque sempre tem um que a gente está ouvindo mais, né, um ou outro, assim. Aí tu escolhe esse. Ou essa. O Wink vai sujando. Eu estou usando o giz. Vou passando e vai sujando o desenho. Tem que cuidar. 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 Ai, eu não posso cuidar, estou aqui empolgada também fazendo, daqui a pouco eu esqueço do horário. Como estamos aí no processo? Alguém quer mostrar? Fala, Mário. De novo, a prof não ouviu. Eu estou fazendo isso aqui, estou fazendo certo. Está sim, é uma experimentação. A gente tem que tentar, não é por fazer certo ou não, é mais para a gente ter essa... Conseguir olhar o desenho. Mandar para a prof até semana que vem, tá? Porque aproveitem essa... Hoje, assim, sei lá, né? Que já está com esse desenho aí na cabeça e já vai produzindo, tá? Na aula a gente conseguiu já. Tem ainda uns minutinhos, né? Então vai dar para dar uma boa de uma adiantada. E aí, só me manda depois. Obrigada. 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 Se vocês pudessem ou fossem fazer um filme, que tema vocês fariam? O que contaria a história desse filme? Dança. Dança? Ótimo. Mais alguém? Eu faria o de ação ou de comédia. O de ação ou de comédia? Eu também seria comédia. Terror. Eu seria comédia. Mas a história, que história contaria essa história de terror, essa história de dança, essa história de comédia? Ah, daí tem que pensar, né? É, vai chutando aí, vai tentando pensar alguma coisa. Se a gente fosse fazer um filme da turma, o que será que a gente poderia falar? Ia ser massa, né? Ia ser massa, né? Ia ser sobre sustento. O amor de... Sebrar a aula online... Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia. Podia ser alguma coisa, os alunos tinham que desvendar o que os professores estavam O que que os professores estavam? Fala, Suelen. Vendo dos alunos, eu tive o do prédio azul. Os professores comédia dos alunos. Ai, meu Deus. Vamos fazer, gente. Por favor. A ideia é... A gente vai fazer, tá? A gente vai fazer uma prática a partir de agora, assim, que a gente finalizou essa parte mais teórica de história da arte que precisava ser trabalhada no ano de vocês agora, né? No sétimo ano. A ideia é, nos próximos dois meses, a gente trabalhar com audiovisual, tá? Então, a prof vai falar algumas coisas sobre o audiovisual, sobre essas produções. A gente vai falar de iluminação, cenário, figurino, panos de gravação. A gente vai falar algumas coisas mais técnicas. E a ideia é, no final do ano, a gente ter uma produção nossa, tá? Então, já tô lançando aqui pra gente pensar. Uma coisa que eu acho interessante também é documentário. Eu acho bem... Bah, é massa, né? Porque uma coisa que a gente poderia fazer é documentar, por exemplo, se a gente fosse fazer no gênero documentário, documentar como tá sendo esse processo à distância, né? Seria interessante. O que a gente tá atendendo, o que que tá rolando em cada um, cada uma, assim. Vamos pensar, né? Vamos pensar junto. Uma coisa que todo mundo... Que a gente consiga fazer todos e todas, sabe? Sim. E a ideia... Bom, a gente não precisa todo mundo atuar, né? No filme. Mas eu gostaria que todo mundo pudesse aparecer, pelo menos em alguma cena, alguma coisa, né? E a gente pode pensar também que estratégias a gente vai usar pra compor essas cenas, sabe? Que não precisa todo mundo, sei lá, aparecer todo mundo... A gente pode aprender muito com isso, né, Sra? Vamos fazer, gente. Porque, olha só. Daí, no final do ano, a gente faz uma estreia. Aí a gente faz, tipo... A galera tá fazendo um monte no YouTube que tu coloca, tu lança lá, né? Aí dá até pra gente fazer, né? A gente tá presente e tal. E a gente convida as pessoas pra num horário específico lançar o nosso audiovisual. Sei lá o que que vai ser. Pode ser uma video dança, pode ser um filme, pode ser várias coisas, tá? Ai, pode ser dança. Vamos criando aí, vamos imaginando. Vamos olhando referências, vamos ficar cuidando, assim... Vídeos que a gente tá olhando, até clipes, né, gente? Videoclipes, essas coisas que vocês olham aí... Espera aí, eu tenho um monte de colografia na minha cabeça. Massas, velho. A gente pode usar. Mesmo que não seja um filme... Um vídeo todo com dança, pode ter uma parte com dança, por exemplo. Pra gente contemplar os interesses de todo mundo. Né? E aí, a prof tá aprendendo a trabalhar numa... Num editor de vídeo. Então, tô começando, assim, a mexer. E aí, até o final do ano, eu vou tá ninja. Daí, a gente vai poder fazer umas coisas muito massas. Tá? Então, só lançando a ideia. Pra gente já ir mirabolando e já ir pegando referências e filmes e coisas que a gente gosta de assistir e que nos interessa. Coisas simples que funcionem. A gente tem que pensar nisso, né? Porque a gente tem poucos recursos. Nós vamos ter umas câmeras incríveis, né, pra filmar. Então, tem pouco recurso. Tem o nosso celular. Como que eu transformo essa gravação no meu celular em uma coisa interessante. Tá? Vai mirabolando aí. Que eu vou mirabolando aqui também. Tchau. 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 Oi, Mari. Eu terminei, só posso pintar. Tá, perfeito. Perfeito. Já vai começando, tem mais uns minutinhos. Depois vocês vão pra outra aula, né? Mas aí a gente já dá uma boa adiantada. Aproveita esse dia chuvoso, Júlio, pra pintar. É bem gostoso também. Mesmo que não é muito desenho, a gente se distrai e é quase como uma medicação também. A gente fica ali naquela imagem, naquele desenho. É bem gostoso. Aproveitem pra finalizar o trabalho de vocês, tá? Trabalho bom na disciplina de artes é trabalho entregue. Tá? Então não deixa de entregar. Faz lá. Se fez só até o esboço, se não conseguiu fazer tão bem quanto acha que deveria, né? Que gostaria de ter feito. Entrega igual, tá? Tá bom, amores? Então tá. Porque daí é isso, né? A prof sabe que vocês estão aí tentando, que a gente tá tentando junto, né? Que a gente tá experimentando, que a gente tá se arriscando e experimentando o que a gente pode experimentar aqui na aula de artes. E se a gente tivesse um grupo que fosse acontecer uma vez por mês, assim, num outro horário que não fosse o horário de aula, pra gente falar sobre algumas coisas que a gente tá sentindo, que a gente tá vivendo, falar sobre outras coisas que não é aula, né? Não coisas de aula. Vocês teriam interesse em participar? Eu sim. Fala sobre outras coisas, sobre autoconhecimento, o que eu tô aprendendo, conversar, fazer umas práticas. Eu tenho muita coisa pra falar. Né? Tem muita coisa pra falar, Su. Massa. A gente também tá com uma ideia aí, tá, gente? Só pra lançar, pra ver se vocês têm interesse. Não, não seria, não é assim, um grupo obrigatório, né? Daí é um grupo que vai ir quem tiver afim de ir. Quem tiver afim de conversar, quem tiver afim, né, de contar como tá se sentindo, de entender melhor como tá se sentindo. E aí não vai ser um grupo que a gente vai filmar, por exemplo, né? Não vamos gravar, não vamos... Vai ser uma outra proposta. Completamente diferente do que é a aula. Tá? Então fiquem de olho aí, que de repente vai surgir isso aí. Tá aí o aviso, né? Claro, a gente avisa com o tempo, assim. Se rolar. Tá bom? Que às vezes a gente não consegue, né, ainda, né, mesmo estando aqui juntos e juntas, às vezes a gente não tem muito tempo pra... Pra conversar sobre outras coisas, né, gente? Porque, enfim, tem que fazer... A gente já tá com um período reduzido de aula, então... Acaba tendo que trabalhar o que precisa trabalhar em aula, né? Então... A ideia desse outro grupo, se ele surgir, é justamente pra isso. Pra gente poder conversar mais. Tá? Daí o aviso. Conversar, escutar. Conversar. Galera, então eu vou me despedir de vocês, tá? Que já é... Falta um minutinho aí só. Lembrem, então, de finalizar esse desenho e mandar pra prof, tá? Arte.org.br E a gente se vê semana que vem. Vamos mirabolando essas ideias que a prof lançou aqui, tá? Todo mundo escreveu o seu nome ali no...